Sei lá. A Larissa me agarrou, velho. Deu shot na boca dele. Mas ela me agarrou de me segurar mesmo. Mano, eu não vou ser obrigado, velho. De segurar, porque se eu tivesse puxado, ela tinha caído, né? Daí, tipo, é foda, né? Mano, ela chegou no meu braço assim, ó. Levanta aí. Assim? Foi mesmo. Pegou assim, ficou de frente comigo. Vira aí, vira aí. Desse jeito, assim, falando. E aqui, resistindo. Eu tava assim, ó. Bom, isso aí foi da última festa ou foi daquela outra lá que rolou tudo aquele negócio? Acho que da Stone, né? A festa da Stone. Ou foi nessa última? Agora eu tô até perdido. Eu nem sei qual foi essa última festa também. Se essa foi a da Stone, né? Agora eu não sei. Me lembra aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não lembro. Mas eu não sei se aconteceu de novo ou se é aquilo que a gente já tinha visto. Já tinha postado vários vídeos aqui no canal, inclusive. Já tinha rolado essa situação da Larissa com o Cowboy. Vocês estão ligados com a festa que é. Mas se aconteceu de novo nessa última festa, eu não cheguei a ver. Então, deixa aqui nos comentários que a gente dá uma olhada depois nisso aí, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau.